Música E saí meu sonho o ano inteiro Comprei, subi, então morei Gastei tudo em fantasias Era tudo o que eu queria Ela jurou desfilar pra mim Minha escola está tão bonita Era tudo o que eu queria E retários de sentim Eu dormi o ano inteiro Ela jurou desfilar pra mim Mas chegou o carnaval E ela não, não desfilou Eu chorei na avenida Eu chorei Não pensei que mentia Alta brocha que eu tanto andei Você gritou Que chegou Carnaval Chegou E ela não, não desfilou Eu chorei na avenida Eu chorei Não pensei que mentia Alta brocha que eu tanto andei Eu olla Que tal Ou seja, eu gosto Minha escola estava tão bonita Era tudo que eu queria ver Em detalhes de cetim Eu dormi o ano inteiro Ela jurou desfilar pra mim Mas chegou o carnaval E ela não desculou Eu chorei na avenida Eu chorei Não pensei que mentia A caprocha que ia tanto ver Que eu me disse Eu chorei E viu Chegou o lugar E ela não disse Eu chorei E a minha vida E chorei Não sei o que tinha Acabou já E eu tomei Não pensei E a minha vida E a minha vida E a minha vida E a minha vida Obrigada